Quero ver todo mundo mexendo com o chão de do bolo e bolo Eu sou Luciano e moro sertaneja Mulher e cerveja, não vou nem botar Já te vi primeiro acompanhando o fôlego Só no bolo e bolo e pra lá e pra cá É a noite inteira, é uma peta aberta Não tem hora certa para terminar O salão lotado, mas ninguém dá mole Só no bolo e bolo e pra lá e pra cá Mulher e cerveja, só no bolo e bolo Onde ninguém dá mole, só poder agir E a moçada grita sem sair do passo Seguindo com o passo, o gigado do fôlego Mulher e cerveja, só no bolo e bolo Onde ninguém dá mole, só poder agir E a moçada grita sem sair do passo Seguindo com o passo, o gigado do fôlego E aí, Fone, como é que está a moçada? Tá todo mundo no bolo e bolo e bolo Eu sou um bolo e bolo e bolo e pra lá e pra cá É a noite inteira, é uma peta aberta Não tem hora certa para terminar O salão lotado, mas ninguém dá mole Só no bolo e bolo e pra lá e pra cá Mulher e cerveja, só no bolo e bolo Onde ninguém dá mole, só poder agir E a moçada grita sem sair do passo Seguindo com o passo, o gigado do fôlego Mulher e cerveja, só no bolo e bolo Onde ninguém dá mole, só poder agir E a moçada grita sem sair do passo Seguindo com o passo, o gigado do fôlego Vou no sertanejo, é só um bolivô, não tem ninguém namoro, só poder agir e ter emoção da grita, sem sair do passo, seguindo o compasso de galo do pão. Legenda Adriana Zanotto